Música Pois malta, sejam bem-vindos a mais uma review Hoje venho-vos falar do Ego V6 Como podem ver, já tenho aqui o Ego V6 comigo Este mod, ou é SIG, é comercializado pela Brit Vapes Podem ver o site a passar aí embaixo Portanto, hoje a review vai ser a este pequeno mod Vamos lá ver ao pormenor Falar-vos um bocado acerca dele E depois mostrar-vos o mesmo em funcionamento E dar-vos, claro, a minha opinião pessoal acerca deste mod Temos então aqui o Ego V6 e o CE6 Vou só começar por vos falar acerca do CE6 Estes CE6 têm alguns problemas Ou seja, eles ao início portam-se muito, muito bem Adorei utilizar estes CE6 Mas passo-vos já aqui a mostrar Só a câmera focar Aqui, por exemplo Como podem ver aqui Arrachar Vou rodar mais um bocado Aqui, arrachar Agora aqui em baixo Também podem ver ali Uma rachadela Aqui, outra rachadela Aqui, outra rachadela Ou seja, basicamente ao fim Eu penso que fiz cerca de 3, 4 refills Neste sistema E o mesmo começou a rachar O sistema, sou-vos muito sincero Era muito, muito porreiro mesmo Gostei bastante de utilizar este sistema Um sistema que tinha saído há pouco para o mercado Mas estes tubos Arracharem assim Não Simplesmente não A loja sabe destes problemas Já os retirou do mercado Pelo menos penso eu Ou se ainda os tem lá no site É mesmo para acabar com o estoque E as pessoas sabem disso Porque a própria loja informou as pessoas Acerca destes problemas Mas a própria loja também já está À procura de outro sistema Para incluir no estoque da própria loja Portanto, ou seja Basicamente estes CS6 Mesmo que encontrem este tipo de CS6 Noutras lojas Certifiquem-se sempre Que já será uma versão Com este problema do tubo resolvido Passar então ao modo Que vai ser a review de hoje Podem ver O modo tem um formato Diria que um bocado similar A uma bateria do tipo Ego Claro que com um aspecto Um bocadinho diferente Também um bocadinho maior Mas basicamente Dentro dos mesmos géneros Isto também Como podem ver aqui a loja Certeza que se já viram As baterias EOVV Por exemplo Já conhecem este sistema Multistage De voltagem variável Ou seja A gente clica Três vezes Cinco vezes Peço desculpa E ela muda de cor Ou seja Muda de voltagem Podem ver agora Anteriormente estava Na voltagem mais baixa Que a voltagem mais baixa Neste modo São os 3.6 volts Mais ou menos 3.6 3.7 E não os 4 Que o fabricante Do modo indica Ao clicarmos Ao clicarmos 5 vezes Passa para os 3.9 E não os 5 Que o fabricante Também indica Podem ver a cor Está diferente Está um azul misturado Com o vermelho E se clicarmos Mais 5 vezes Passa para azul Que serão os 4.6 4.6 4.7 volts E não os 6 volts E não os 6 volts Que o fabricante indica Por não ter o sistema De 5 cliques on off Esta já tem os 5 cliques on off Como podem ver Neste momento Está desligada Se clicar mais 5 vezes A mesma volta a ligar E volta Claro A voltagem inicial Que serão os 3.6 volts Acerca das voltagens Desta bateria O fabricante Os chinocas O fabricante deste modo Indica que o modo Funciona A 4 5 e 6 volts O que está errado A própria Britvape Já tem lá A indicação no site Que o modo funciona Eu penso que eles Lá no site Não sei ao certo Se serão essas voltagens Que eu vou dizer Eu vou dizer As voltagens que vi No vídeo dos kits Que serão os 3.6 3.9 E 4.6 4.7 volts As voltagens andam Mais ou menos Dentro disso E o modo Realmente Nessas voltagens Porta-se muito Muito bem Passar agora A mostrar-vos O resto do modo Claro Só desenroscar Aqui em baixo E temos então Aqui As duas Baterias 16340 Como podem ver Aqui As baterias 16340 750 mAh Voltar Voltar A colocar As duas Baterias Lá dentro E Como na maioria Dos modos A gente mal Faz contacto Eles dão O sinal De carga Só voltar A enroscar Roscas Muito bem Muito bem Feitas O efeito Do mod Cromado O efeito Espelhado Podem ver Claro que isto Por um lado É mau Porque vai ficar Aqui As dadas Todas Mas Passa-se um paninho E a maioria Sai Aqui este Anelzinho dourado Para enfeitar Para assim dizer Rosca 510 Aqui com os rasgos Para Por exemplo Com o Vivinova Se não tivesse Aqueles rasgos Eu Enroscar Completamente O Vivinova Apesar De ele aqui Enroscar Todo Mas Se não tivesse Aqueles dois rasgos O airflow Ia ficar Bem preso E Isso também É um ponto Positivo Neste mod Que eles Até nisso Pensaram Por acaso Estiveram Muito Muito bem Em relação ao mod Penso que Seja tudo Já vos falei Acerca das voltagens Do mesmo Já vos falei Acerca do problema Que vem Com os C6 Que a própria loja Já Está a resolver Esses mesmos problemas E a procurar Um substituto Para colocar Neste mod Vamos lá Ver como é Que este mod Se porta E vou vos dar A minha opinião Pessoal Acerca do mesmo Tenho então aqui O Ego V6 Como vos mostrei Anteriormente O C6 O Claromizer Não sei ao certo Se é o C6 Existe há tantas versões De Claromizer Mas como estava a dizer Como vos mostrei Peço desculpa Anteriormente O Claromizer Que vem com este kit Tem alguns problemas Como já vos estive a falar Portanto Para fazer a review A este Ego V6 Vou utilizar Um Vivinova Com uma resistência Cabeça de atomizador De 2.4 Ohms Neste momento Como podem ver A luz vermelha Como já vos estive a falar Anteriormente E passo a dizer Segundo as indicações Do fabricante Deste mod Seriam 4 volts Mas na realidade E segundo alguns testes Que por exemplo Podem ver No vídeo Do skit Da Vaping Ideas Tem lá Os testes De voltagem Deste mod As indicações Do fabricante É que o mod Funcionará A 4 5 e 6 volts Na realidade Funciona A 3.6 3.9 E 4.7 Mais ou menos Mais coisa Menos coisa Claro que Pois encarga Tem sempre A tendência A baixar um bocado E como é um mod De stacking De baterias Vai sempre haver Oscilações Na voltagem Mas basicamente As voltagem Que o mod Nos entrega Serão os 3.6 3.9 4.6 4.7 Mais coisa Menos coisa Continuando Neste momento Estamos 3.6 Atimizador De 2.4 Ohms Vamos lá Ver como é Que ele se porta Podem ver Uma porção De vapor Fantástica Muito bom Eu diria Que estão aqui Uns 3.6 Volts Bem musculados Bem fortes Muito Muito Porreiros Sabor Fenomenal Pressão de vapor Podem ver Temperatura de vapor Bem quentinha Muito Muito Porreiro Passar agora Através dos 5 cliques Para os 3.9 Volts Isto Lá está Também como já Estive a falar No próprio site Da LitVapes A mesma Indica Quais são As voltagens Mais ou menos Que o mod Nos irá dar A loja Pelo menos Pela experiência Que eu tenho Com a loja Mesmo Produtos Que eles têm Lá colocados São muito Transparentes Nas informações Apesar De o fabricante Do mod Indicar Que o mod Faz 4 5 E 6 Volts Eles não Eles próprios Fizeram os testes E indicam lá As voltagens Que o mod Na realidade Dá E neste momento Está mais ou menos Nos 3.9V Vamos lá ver Podem ver Portanto de vapor Simplesmente fantástica O sabor Começo A sentir Uma ligeira alteração Nada muito grande A temperatura De vapor Também se mantém Muito bem quentinha Simplesmente fantástico Passar agora Para os 4.6V Que Se o mod Funcionasse Como o fabricante Indica Seriam os 6V Ou seja Neste momento Já não estava Com este Vivinova Aqui com esta resistência Mas 4.6V Se não aguenta Vamos lá ver A 4.6V O sabor Já começa A ficar Um bocado alterado Já não é Aquele sabor A que estou Habituado A temperatura De vapor Também fica Bem mais quente Mesmo O trotite A gente consegue Sentir um trotite Bem maior Tanto que Por exemplo A 4.6V Não consigo Estar aqui A dar Entre aspas Uma passa Maior Uma passa Tão grande Como dou Por exemplo A 3.6V Ou 3.9V Porque começo A sentir Um trotite Bastante enorme Portanto de vapor Como podem ver Muito boa Mas definitivamente A 4.6V Pelo menos Com um atomizador Com esta resistência De 2.4V Pelo menos Para mim Não é uma coisa Que me agrada Se clicar Mais 5 vezes O modo Desliga Como já vos estive A mostrar também Ou seja Podemos andar Com um bolso À vontade Que mesmo Não vai ativar Clicando novamente As 5 vezes Ele volta A ligar E volta A voltagem inicial Que serão Nos 3.6V 3.7V Mais coisa Menos coisa Para mim Com os 3.6V Deste modo Peço desculpa Que Sinceramente São uns 3.6V Bem musculados Bem fortes Isto porque De certeza E pela minha experiência Se eu pegar Neste mesmo Vivinova E colocar Num modo Que me entregue 3.7V Nunca serão 3.7V Tão fortes Como este Eu normalmente Utilizo este Vivinova Por exemplo Num Mega Ocetwist E para me satisfazer Tem que estar Dentro dos 4 E os 4.2V Se pegar Neste Vivinova E por exemplo Meter Vou colocar aqui No Ego V6 Ou colocar num Vmax Por exemplo Os 3.6V Estão muito Muito bons Ficam mesmo Ficam mesmo idênticos Aos 4.2V De uma Twist Por exemplo Não me perguntem Ao certo Porquê Mas Continuo a dizer Que 3.6V Neste Neste modo São uns 3.6V Bem musculados Simplesmente Simplesmente fantástico O modo Porta-se muito Muito bem Em relação ao modo A minha opinião É muito boa Apesar Claro Que se eu fosse A comprar um modo A pensar Para bem Eu quero um modo Para os 4, 5 e 6V Vou comprar este modo E chegasse Um modo Chegasse a minha casa E eu começasse A fazer testes E visse Mas o modo Nem sequer chega Aos 6V Era capaz De ficar um bocado Secionado Mas Lá está Ao comprar este modo No próprio site Da BritVapes Tem lá a informação A dizer quais são As voltagens Que o modo Nos entrega E não as voltagens Que o fabricante Indica Claro E para quem gosta Deste tipo de voltagem 3.6V 3.9V 4.6V Tem aqui um modo Bem porreiro Dá-nos Essa voltagem Uma voltagem Muito Bem musculada Por assim dizer Ou seja Minha opinião Acerca deste modo Bem positiva Simplesmente fantástico Um Vivinova Aqui em cima Então Fica mesmo Mesmo brutal Muito bom E pronto Foi assim A minha review Ao Ego V6 Comercializado Pela BritVapes Espero que vocês gostem Fiquem bem Até à próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti